E para falar mais sobre o Prefeitura em Ação, estou recebendo aqui o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos que nos acompanham. Feliz de poder estar aqui. Mudou aqui. Parece que a tecnologia cada dia mais... Aqui é sempre. Prefeito, a Aparecida, a gente pode dizer que são várias cidades dentro da mesma cidade. A região do Garavelo é uma Aparecida, a região central outra. E essa região leste, do lado de Santa Luzia, onde acontece o Prefeitura em Ação, é uma outra região também. A cidade é muito grande. Que tipo de serviço está sendo oferecido e qual a importância de trabalhar nessa região também ali? Agora são 10 bairros, praticamente 50 mil moradores que estarão se beneficiando com essas ações. E ali tapa buraco, troca de lâmpadas, faremos alguns reparos em algumas unidades que forem necessárias. E, obviamente, o trabalho da saúde com as visitas, principalmente agora com a chuva, com a dengue. O trabalho de recadastramento do Cade Único. São mais de 100 serviços que serão ofertados, além do meu gabinete, o gabinete dos vereadores, que estarão lá à disposição de toda a comunidade. Então, a partir de hoje, a gente começa as frentes de trabalho, sexta e sábado, os atendimentos. E eu presencialmente estarei lá atendendo os moradores daquela região. Agora, por causa do Auxílio Brasil, o Cade Único está sendo muito procurado. Esse serviço lá vai ser oferecido para quem vai fazer o cadastro agora ou só para a atualização? Olha, a gente faz o cadastro e principalmente a atualização. São muitas pessoas que têm nos procurado. E aí, a secretária Maiara, que ali fez uso da palavra, já colocou toda a equipe para poder fazer esse trabalho. Lembrando que é a 25ª edição do Prefeitura em Ação. Desde 2017, meu primeiro ano de governo, que a gente faz esse trabalho. Lembrando aqui que a inspiração foi Iris Rezende Machado, nosso ex-governador, ex-prefeita capital. Eu até me lembrava, um dos primeiros mutirões que aconteceu no governo do Maguito foi justamente ali naquele local. Maguito e Iris têm uma foto muito simbólica dos dois trabalhando. E hoje nós voltamos ali para a região leste, uma região importante para poder oferecer serviço e, claro, estar próximo das pessoas. Prefeito, eu quero falar de obras, mas antes eu queria... Essa nova cepa que está se falando do Covid, isso vai exigir mais um esforço de vocês? O que vocês vão pretender fazer em Aparecida, já que Aparecida saiu na frente algumas questões relacionadas à Covid? Olá, Iris, claro que é preocupante, a gente sempre está de olho no cenário internacional para tomar as decisões. Continuamos a testagem em massa, vacinação, até as pessoas que não se vacinaram ainda, é importante as pessoas estarem se imunizando. A gente vai continuar atento, se precisar de agir rapidamente, nós vamos tomar todas as decisões. A gente estava já vislumbrando, retirar a máscara, voltar um pouco à normalidade, mas agora preocupa um pouco. Embora eu vi agora algum sanitarista dizendo que ela é muito violenta no que diz respeito ao contágio, mas parece que ela tem um pouco mais de... amenizado as reações das pessoas. Mas, de toda forma, vamos estar aí de olho em tudo o que acontece. O Ministério da Saúde está sempre orientando a todos os líderes e a gente ficar muito atento para, se for o caso, tomar decisões muito rápidas para evitar realmente que as pessoas estejam sendo contaminadas. Final de ano, prefeito, sempre vem aquela preocupação, como é que vai ser o ano seguinte nas escolas. O que a Aparecida está fazendo, planejando, para aumentar vagas em creche e na escola do ensino fundamental? Olha, nós vamos fazer alguns convênios, além das salas de aulas que nós temos ampliado, para poder atender a comunidade, principalmente na primeira fase, para que todas as crianças, de fato, tenham oportunidade do ensino. Esses últimos um ano e meio, dois anos, a educação foi muito prejudicada, então a gente também está aí acelerando alguns projetos para poder incrementar ainda mais a nossa educação, por exemplo, a robótica, levar para todas as escolas municipais da cidade, tornando, de fato, a educação mais atrativa para as nossas crianças e uma valorização dos nossos profissionais. Estamos também em campo, reformando várias unidades escolares e faremos isso nos próximos meses. Espero que no próximo ano nós possamos ter um ano muito proveitoso para as nossas crianças e, claro, que os nossos educadores possam estar aí fazendo um bom ensino.